E a elite do atletismo do país compete na edição do Troféu Brasil Caixa até domingo, com uma motivação a mais, os Jogos Olímpicos do Rio. O torneio em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, é a última oportunidade dos atletas alcançarem os índices exigidos para as Olimpíadas. Eu estou muito feliz por isso, eu só tenho a agradecer. A emoção é a de quem acaba de garantir uma vaga na Olimpíada do Rio de Janeiro. Geisa levou o ouro nos 400 metros do Troféu Brasil Caixa de Atletismo e, de quebra, garantiu o índice olímpico. Carioca de Araruama, ela conta com o apoio do Ministério do Esporte por meio do Bolsa Atleta. Graças a Deus deu tudo certo e a marca que eu esperava correr aqui, eu consegui correr. Ronald também tem apoio do Bolsa Atleta. Ele deve confirmar neste sábado o índice olímpico. A expectativa é do tamanho da experiência de quem é um dos melhores atletas de arremesso do disco do país. A minha expectativa está super alta, eu quero ir muito bem e acredito que vou bem, sim, amanhã. Esse índice vai sair e eu vou representar nosso país. O caminho para a Olimpíada do Rio de Janeiro passa por aqui. O Troféu Caixa de Atletismo é a última oportunidade para conseguir um índice que garanta vaga na maior competição esportiva do planeta. Dos 800 atletas que estão competindo, 42 já tem o índice olímpico. A gaúcha Pietra treina há cinco anos o salto em altura. Tem título de campeã brasileira, mas sabe que ainda não é a hora dela na Olimpíada. Planeja realizar o sonho em 2020 e para isso já conta com o apoio do Bolsa Atleta. São muitas competições ao longo do ano e cada competição, cada viagem é um dinheiro gasto, então ajuda bastante. E às vezes com uniformes, sapatilhas que são bem caras também. Aí ajuda em tudo isso. Campeão mundial nos 800 metros, Zequinha Barbosa agora treina futuros campeões e repassa a experiência que tem ao ter participado de quatro Olimpíadas. O atleta é um defensor da prática do esporte já na infância. O esporte ele é uma mola propulsora onde você pode realmente, junto com a educação, criar, agregar valores importantes para a nossa sociedade. Faltam 35 dias para os Jogos Olímpicos e 68 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil.